Hoje foi uma manhã memorável aqui nesta casa, na Câmara Municipal. Tive a graça, a oportunidade de falar sobre a importância do cuidado, do autocuidado da mulher. Eu destaco que observo nos atendimentos e enquanto psicóloga, o quanto as mulheres têm se tornado cada dia mais incríveis no cuidado com o outro, assumindo cargos de sucesso, no cuidado com a família, no cuidado com a sociedade. Isso é indiscutível, mas por vezes temos deixado de nos cuidar. E precisamos destacar a importância do autocuidado. O tema da minha fala de hoje foi se cuida a mulher. Parece óbvio, mas não é. Tem adoecido muito as mulheres e nós precisamos fazer pausas. Não é esperar o tempo certo ou esperar que o tempo nos favoreça para isso. Não, nós estamos cada dia mais corridas e nos deixando para depois. E nos deixar para depois pode nos adoecer, pode fazer com que não possamos dar continuidade aos cuidados com as pessoas que amamos. Março é o mês da mulher. É um mês que o SUS comemora também a coleta de preventivos. Então, Março Lilás, mês de coleta de preventivo. Nós vamos estar realizando várias ações. E eu vim falar para essas mulheres, para nós todos, que nós temos um plano de saúde. Às vezes a mulher deixa de se cuidar porque ela diz, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Um plano de saúde. E nós temos um plano de saúde que se chama Sistema Único de Saúde, o SUS. E nós pagamos por ele todo mês. Todo mês nós damos a nossa contribuição, que é o SUS. E a gente não precisa sair longe para fazer um exame ginecológico, a palpação de mamas, os exames hormonais. Nós temos aqui em Autogarces. A prefeitura nos oferece. Temos que ter um pouco de paciência da agenda. Assim como nós temos que ter a paciência de quando vamos também para Rondonópolis, para Mineiros, para esperar. Mas aqui tem, gente, nós mulheres, para a gente se cuidar, nós não vamos gastar dinheiro. Não é caro. Nós temos em Autogarces. PSF1, PSF2, PSF3, as enfermeiras para realizarem a coleta, os médicos para tratar a nossa saúde, para solicitar os exames hormonais, para fazer o exame das mamas, os médicos vêm aqui para fazer a ultrassonografia. Então, vai um pouco da nossa vontade de nos priorizar e nos cuidar. É isso que eu vim trazer para essas mulheres e o que eu quero levar para vocês. Se priorize, se cuide. Nós somos importantes. Nós somos importantes para a nossa família, para cuidar dos nossos filhos. Porque se a gente adoece, o que vai ser da nossa família? Então, a gente tem que estar saudável, tem que estar alegre, tem que estar com a parte mental boa e, principalmente, também a parte espiritual, religiosa, também tem que estar em dia, que faz parte da saúde. É alegria, realmente, nós estarmos aqui hoje, nessa casa tão importante para o nosso município, que é a Câmara Municipal. E hoje eu trouxe uma mensagem que vem ao encontro da mulher dos dias atuais. Nós temos tantos afazeres, nós somos agraciadas, nós somos maravilhosas, digamos assim, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez mulheres sábias, prudentes, cheias de algo a mais. Deus nos deu um algo a mais, porque Ele nos abençoa todos os dias com o dom da vida e o dom de cuidar. Mas, muitas vezes, o mundo hoje está nos colocando muitos pesos nos nossos ombros, muitas responsabilidades, muitas situações em que a mulher está se abandonando, deixando Deus de lado para colocar as coisas no mundo. De modo especial, que eu fui convidada é para trazer um pouco isso para a nossa consciência, que nós, em primeiro lugar, somos filhas de Deus, somos filhas prediletas desse Deus amado, esse Deus que quer contar conosco nessa geração. Então, para nós despertarmos, às vezes, nós andamos dormindo nesse ponto espiritual, na nossa vida espiritual, como mulher, como mãe, mas principalmente como filha de Deus. Deus tem um chamado. Deus, Ele nos quer santas, em primeiro lugar. E acima de qualquer situação, de qualquer profissão, de qualquer estado de vida que eu sou, que eu estou, eu sou de Deus, eu preciso ser de Deus. Então, essa essência tem que voltar. Esse desejo de santidade precisa voltar em nós. Então, hoje, eu vim trazer essa mensagem para a mulher. Desperta, volta para Deus. Deus tem um chamado para você também, para você ser sal, luz, nesse tempo que você vive, nessa sua geração. Hoje, nós, mulheres, precisamos fazer a diferença, porque Deus quer que eu e você exalhe o amor dEle, aonde nós estivermos.